Paulinho, boa tarde. Chegando ao novo clube, ao Botafogo, o que você está esperando agora com a camisa do Botafogo? Ainda tem a expectativa de jogar essa Série D ou o seu foco está na Copa São Paulo ano que vem? Não, obrigada. Acho que se houver oportunidade de eu disputar a Série D vai ser muito bom para mim. Mas também estou muito focado na Copa São Paulo, que a gente agora tem uma responsabilidade imensa, que o Botafogo esse ano foi vice-campeão. E vai ser uma oportunidade muito boa para a minha carreira. Você não vê diferença entre... Você está jogando uma Série D de brasileiro, com um time profissional, e agora regredi a carreira para jogar uma Copa São Paulo. Como é que você vê isso também? Não, para mim eu não estou vendo dessa maneira. Eu estou não regredindo. Eu estou vendo que vai ser uma oportunidade muito boa para a minha carreira no futuro. Saí do Vila Nova, que é um clube centenário, mas estava passando por uma turbulênciazinha. E vir para o Botafogo para mim é muito gratificante. Um clube muito bem estruturado. Semana passada eu conheci muito bem a estrutura do clube, gostei muito. Estou muito feliz aqui, de estar aqui também. E não é regredindo não, cara. Estou só subindo. O Botafogo foi mais um degrau que eu subi na minha carreira. Você acha que o futebol paulista é uma vitrine para você aparecer também, né? Não que Minas não seja, mas o paulistão, depois da Copa São Paulo, vai ser o seu foco também, né? Não, com certeza. O paulistão é quase um brasileiro, né? O paulistão são muitos times, são 20 times. E no mineiro não são tantos times assim, são 12 times. E são poucos jogos se você não classificar para as semifinais. Aqui não, aqui você já tem a visibilidade maior que é São Paulo. Você já vai ter 19 jogos caso você não classificar. É uma oportunidade muito grande de você ser visto, entendeu? E eu também pretendo fazer sucesso aqui no Botafogo. Eu não vim aqui só de passagem. Lógico que eu quero, se Deus quiser, seguir em frente à Europa. Mas com o pé no chão, pretendo fazer história assim aqui no Botafogo. Ô Paulinho, eu queria que você falasse... A gente viu em algumas mídias aí, alguns jogadores do Vila comentando sobre a situação difícil que eles estavam passando lá e acho que você sentiu na pele isso também. Você tinha um propósito do América, né? Você arrependeu em não ter escolhido o América e vir para o Botafogo ou não? Se eu arrependi? Não, com certeza não. Igual eu falei, aqui a visibilidade vai ser muito maior. O clube também aqui é muito bem estruturado. Como é que eu posso falar? Vai ser uma oportunidade também muito grande para a minha carreira. Eu acho que o Botafogo vai me proporcionar aquilo que eu estou querendo. Que é dar um futuro melhor para a minha família. Se Deus quiser eu continuar com esse pé no chão. Do jeito mineirinho, de ser bem no meu cantinho mesmo, só comendo pelas beiradas. Vai dar muito certo aqui, se Deus quiser. A dificuldade foi muito, cara. Foi muita dificuldade. A gente estava há seis meses com salário atrasado. E seis meses com salário atrasado, cara, é muito difícil. Você vê muitos funcionários lá indo trabalhar chorando porque não estavam trabalhando, mas pensando com o pensamento em casa. Você ia para casa chateado. Treinava, não dava o seu máximo, mas treinava. Voltava para casa chateado, conversava com a mãe ou com o pai. Falava, mãe, não é isso que eu estou querendo no futebol. Entende? Mas Deus abriu as portas para mim aqui no Botafogo. Vou tentar corresponder. Vou tentar e vou, se Deus quiser, fazer acontecer aqui no Botafogo. E, se Deus quiser, fazer muito sucesso aqui também. Paulinho, boa tarde, né? O Botafogo ainda não está classificado para a próxima fase. Pega o Gama agora. Um empate leva o Botafogo para a próxima fase. E uma vitória pode ser que leve o Botafogo à primeira colocação. Mas você, vendo de perto a situação do Vila Nova, acredita que o Vila Nova tem a chance de bater o craque? Olha, acredito sim. Lá tem muito moleque bom de bola, muito menino capacitado mesmo. Vem passando por essa turbulência aí, mas tem muito menino bom de bola. Mas eles podiam ganhar, né, cara? Estão precisando ganhar lá também para ver se os caras dão uma moral maior para o clube lá. E tomara que eles ganhem. Vai ser bom para a gente agora com a história do Botafogo, pô. Paulinho, mais uma vez, boa tarde para você. Você marcou dois gols nessa Série D, né? Foi um contra o próprio Botafogo, na goleada do Botafogo 5, contra o Vila Nova. E o outro gol talvez foi o mais importante que você fez, pelo menos para o Botafogo. Foi na vitória surpreendente do Vila Nova contra o Gama. Quando você fez o primeiro gol, como é que foi ali no vestiário? Alguém foi te agradecer, foi te dar os parabéns? Porque, afinal de contas, esse resultado também foi importante para o Botafogo. O Botafogo foi buscar para passar o Gama. E você tem essa noção que, mesmo sem jogar pelo Botafogo, você já deu uma mão muito grande para o time? Olha, cara, eu não estava pensando nisso lá no jogo contra o Gama. A gente estava pensando na primeira vitória nossa. A gente estava bem focado naquela partida lá. Graças a Deus eu pude ter feito um gol e ajudado o Botafogo agora. E foi muito gratificante, né? Porque aquele gol também ajudou na minha vinda para cá, né? Se os caras gostaram do meu futebol aqui, eu tinha que mostrar mais lá para mostrar o meu valor. Acho que aquele jogo, esses dois que eu fiz contra o Botafogo, foi muito bom para mim. Obrigado!